Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Infelizmente morreu Silvio Lancelotti. Ele nos deixou aos 78 anos de idade. A causa da morte não foi informada à imprensa. Silvio foi um dos principais jornalistas do Brasil. Ele fez parte da equipe que fundou a revista Veja, ainda na década de 60. Ele foi ex-comentarista dos canais SPN e o pioneiro do futebol italiano no Brasil. O canal Márcio Novaes lamenta o falecimento de Silvio Lancelotti. Agora vamos para a segunda e última notícia. Silvio Santos, de acordo com informações divulgadas pelo famoso portal TV Pop, trará uma nova atração para a emissora para tentar elevar o ibope do canal que vem caindo. O repórter informou que será um telejornal curto, algo muito parecido com o que a concorrência já faz há um certo tempo. Como é o caso do jornal da Record 24 horas. Silvio Santos toma esta nova decisão por causa da pouca audiência. E você, gostou da novidade? E o que você acha que Silvio Santos tem que fazer para aumentar a audiência do SBT? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.